MÚSICA 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 Há uma história muito grande, há 8 bilhões de se selecionados. E se perguntou, não sei se quem está, se não conseguiu. Todos os nossos próprios, todos nos sentem os parâmetros. Ok? Eu acho que nós temos que esse bilhões de se selecionar. Eu vou selecionar. Não é isso mesmo.